É um VF apaixonado E não precisa ser nenhum vidente, você vai ficar carante e vai vir atrás de mim Depois, depois Nada com a cara bem quebrada, algumas noites mal dormidas Vai enxergar o maior erro da tua vida Se me amar você volta, é só uma questão de tempo E quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento Se me amar você volta, é só uma questão de tempo E quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento É só questão de tempo É um VF apaixonado Onde você tá com a cabeça me impedindo que eu te esqueça querendo botar em nós dois Nós dois Não precisa ser nenhum vidente, você vai ficar carante e vai vir atrás de mim Depois, depois E nada com a cara bem quebrada, algumas noites mal dormidas Vai enxergar o maior erro da tua vida Se me amar você volta, é só uma questão de tempo E quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento Se me amar você volta, é só uma questão de tempo E quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento E quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento E quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento